Olá a todos, eu me chamo doutor Roberto Saad Júnior, sou professor titular da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e também agora represento o Colégio Brasileiro de Cirurgiões como diretor de defesa profissional. Já fui presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões duas vezes. Todos os senhores conhecem essa sociedade, que é a maior sociedade da América Latina que agrega cirurgiões. São sete mil cirurgiões sócios ou membros da nossa sociedade. E desta vez o CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, resolveu escrever um livro que faltava no mercado. Foi um livro voltado para os residentes principalmente. Então são temas que foram escolhidos a dedo para exatamente atingir esse alvo que nós pretendemos. Mais ainda do que isso, quando os senhores foram ou irão fazer exame de especialidade nessa sociedade, na nossa sociedade, para se tornar especialista, reconhecida pela MB, os temas que serão perguntados e serão discutidos com os senhores são os temas que foram escolhidos para confeccionar este livro. Então todos os capítulos que lá estão fazem parte dos capítulos que os senhores receberão perguntas quando forem fazer o título de especialista no nosso Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então para os residentes, sem dúvida nenhuma, é uma ótima aquisição. É uma ótima aquisição. E o carinho de confeccionar esse livro foi muito grande. O colégio tem como diretoria mais ou menos umas 20 pessoas, pessoas todos professores, e foi de consequência de uma reunião dessas 20 pessoas que foram escolhidos os nomes para escrever os capítulos. Então quem escreveu o capítulo foi uma pessoa, ou foram várias pessoas escolhidas a dedo por esse Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Portanto, nós garantimos que são capítulos escritos com pessoas de alto gabarito, com professores que conhecem o assunto que escreveram aquele determinado capítulo. Portanto, eu acho que nesta fase de formação, formação não, porque a graduação já foi, mas nessa fase de residência para o cirurgião geral é imprecedível que tenham esse livro. Primeiro, para aprender. E segundo, para se preparar para o exame do título de especialista. Este livro não serve apenas para o cirurgião geral, ele também serve para outras especialidades. Porque a nossa sociedade é composta também, tem membros de outras especialidades, como cirurgião vascular, cirurgião torácico, eu mesmo sou cirurgião torácico, cirurgião cabeça e pescoço, cirurgião do trauma. Então, na verdade, este livro serve para o residente de cirurgia geral, mas também é de bom ouvinte, ele é bom também para aqueles que têm outras especialidades, como acabei de citar. Mas eu garanto aos senhores que este livro foi feito por muito carinho, que é o Manual do Residente do Colégio Brasileiro de Surgiões. Este é o último livro que nós estamos publicando. Provavelmente, os senhores já têm outros livros do Colégio Brasileiro de Surgiões, são vários, são inúmeros, porque, afinal, esta é uma das obrigações da nossa sociedade. Mas este livro, como eu disse, captamos que é um livro que estava faltando na área médica, principalmente para os residentes, e foi feito com muito carinho por todos nós. De maneira que eu acredito que vocês vão aproveitar bastante, mesmo aqueles que não farão a prova de especialista, porque são cirurgiões de especialistas em outras áreas, mas estes também aproveitarão muito o conhecimento lá exposto. Espero que os senhores aproveitem bem e que melhorem, que colaborem com a formação dos senhores. Muito obrigado e façam um bom proveito do livro. Até mais! Tchau, tchau, tchau!